Música Governo encerrar o lançamento do projeto de irrigação tolo e reabobonar o balcão no Viquique. Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta para o lançamento do projeto de irrigação tolo e reabobonar o balcão no Viquique. A irrigação foi um tolo. Ida reabobonar o balcão no Viquique, mas a irrigação tolo, e da foi o processo tender, e da reabobonar o balcão no Viquique. Ida reabobonar o balcão no Viquique, mas a irrigação no Viquique. E também o projeto de sernei o sambal. Ida Tinankotu, Governo encerrar o lançamento do irrigação de fonte rua e o município Lauten no Baukau, que facilita a agricultura ser a atubar produtos hare e harai laran. Mas bem, estamos no orçamento geral do estado, no fundo de infraestrutura, desde Tinankotu, que está a rua no lançamento, a irrigação, construção, irrigação, fundo rua, e daí a Lauten, irrigação Leivail, e daí a Balcão, irrigação Galata, e daí a construção, agora lá, e daí a gente tem ainda o máximo de meados, que a irrigação são completas, e aí a gente facilita a agricultura ser a atubar, e aí a gente está em áreas natais, e aí a gente aumenta a produção. Agora vai... Foi na LESNE, Ministério da Agricultura, Pecuária, No Floresta, Sosatã, Trator Unidade, e Rua Núres em Lima, o orçamento geral do estado, e aí a gente tem ainda o orçamento geral do estado, ou que a gente facilita a agricultura ser a IH Municipio, e aí a gente tem a potência banháter. Luciano Meral, Adérito Simenes, EZMN. Obrigado.